Música Chegamos a mais um Natal, data magna dos cristãos, pelo nascimento do Filho de Deus. Que seus ensinamentos encontrem eco em nossos corações, para que 2019 seja cheio de amor e fraternidade entre a humanidade. Bom Natal e Feliz Ano Novo a todos! É uma mensagem do Cabana Grill Restaurante e Eventos. Música Música